Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje uma explicação sobre o motor que estão falando que a gente trocou o motor, o 190 por outro motor. Será que realmente a Autogiro teve a capacidade de trocar o motor e com o motor com mais cilindrada? Bora para o vídeo. Rapaz do céu, está aqui o protótipo que deu o que falar com esse motorzinho aqui, que dizem que não é 190 esse motor. Negobala está aqui, o que você tem para falar, Negobala? Na verdade, mano, pelos seis anos que a gente está junto, tudo que a gente vai fazer, dá o que falar, a ideia é normal. Se nós perdemos, já dá para falar, imagina se nós ganhamos. Se nós ganhamos, está morto. E aí, Crep, você que participou da equipe, a gente regulou a nossa moto de cabo a rabo. Então foi uns dias aí meio corrido para a gente, né, cara? A gente vai fazer duas revelações, vamos revelar. Duas revelações. Vamos revelar se realmente é um motor trocado e revelar um segredo que teve, que a gente escondeu. Vai ter nega aí que vai sair, cara. Queimado, hein? Quem vai sair mais prejudicado nesse segredo vai ser o Léo 9912 do abandono. Mas não, mas eu vou falar um negócio para ele. Que eu acho que é pouco, falta um pouco. Antes de a gente revelar o segredo aqui, eu vou falar um negócio para ele. Primeiramente, a oficina está aberta, a hora que ele quiser chegar aqui, ele vai ser bem recebido. E outra, a gente vai dar uma segunda chance para ele. É mesmo? Aham, vamos. Então, rapaziada, por que esse motor tem uma flange? Pera aí, o 190 não tinha flange, Negobala. Oxi. E agora o motor tem flange? Rapaziada, eu estava evitando de fazer isso aqui, mostrar esse motor de perto. Que era um segredo. Certo? Era um segredo que vai ser revelado agora. Para quem sabe, esse protótipo aqui era aquele protótipo que era um 70, que a gente montou com parceria com a Circuito Motos, Circuito Motos Auto Giro. Onde eu dei todas as peças com o motor 70, certo? E esse protótipo, esse quadro, é do nosso parceiro, Shopping do Torneiro. Está grande, ele está aqui, vai lá, dá uma força para ele, que hoje ele é o cara que patrocina nós aí. Então, ele pegou, falou, pode pegar a moto inteira, que o quadro é meu e o motor 70. Como a gente montou junto, a gente é uma equipe, a gente pegou a moto completa com o motor e tudo. E deu com o parceiro. Estão falando que é o motor 70, Caibão. Então? E aí, japonês? Explica aí, pessoal. Então, analisa bem o motor 70 e analisa bem esse motor, rapaziada. Olha aqui. Eu vou até ligar o flash para vocês verem esse motor. Conseguiram ver o cabeçote soldado. Hum, rapaz do céu. A tampa também. Olha isso aqui, olha. Olha isso aqui. Mas não tinha motor de partido, o motor? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vocês trocou o motor e não me falou nada? Rapaziada. Cadê a solda? Olha lá a solda. Meu Deus do céu, o cabeçote soldado, gente. Nossa, e uma flange. A flange de 4 milímetros, 5, 10 mil milímetros. Não, eu acho que é uns 4 milímetros aqui, pelo jeito, parece? Hum. Rapaz do céu. É o motor da circuito daqui, neguinho? 70? Ah, pelo que eu conheço, está parecido, meio diferente. E esse motor aqui? Que motor que... Meu Deus do céu, aqui tem dois dedos de flange. Sem a tampa do estator. É, por que? O que está acontecendo, rapaziada? Olha aqui, então a gente está com o motor aqui. Esse daqui é o motor que veio naquele protótipo. Que é um motor 70 milímetros. Vamos abrir esse motor aqui, depois para a gente ver? Quer abrir agora já? A gente vai abrir esse motor e aquele motor. Será que é uns 70 milímetros que está ali? O que você acha? É, na verdade, ele deve ter corrido com uns 70 milímetros. Será, neguinho? Olha, neguinho, mas eu estou vendo atrás de você que tem outro motor, mano. Tem também. O que está acontecendo, mano? Está lotado de motor. E agora, vamos revelar o segredo? Vamos. Para onde a gente começa? Eu acho que a gente deve começar por esse aqui. Começa pelo começo ali, ó. Começa pelo começo ali, ó. Começa pelo começo. Então, rapaziada, ó. A gente vai fazer um vídeo grande, tá? Vai ser um vídeo grande. Então, quero que vocês assistam tudo agora. Olha, já prepara a pipoca. Bastante pipoca. A coca, aquela geladona mesmo de 3. Sabe a promoção de fim de ano? É, é isso mesmo. Trerito. Ó. A gente vai explicar aqui por que que está diferente esse motor aqui do 190 que a gente montou. Que tinha motor de partida. Ó, não pode ver que não tem motor de partida. Certo? E o motor. Os caras ganham a fita. Tinha motor de partida. Aproveita que você está chegando meio perto. O pessoal já vai tirando uns prints quem quiser. Vai tirando uns prints, ó. Compara. Olha aqui esse motor aqui. Esse aqui é o 70 milímetros que a gente montou com parceria da Circuit, certo? Um monte de gente aí estava falando que a gente correu com motor 70 milímetros da... Da Circuit. Da Circuit, né? O que a gente falando. Por que que esse pessoal não entrou no vídeo lá no dia que o Kleber regulou? O motor aqui. Viu o motor que estava na moto lá da Circuit? E viu esse motor aqui? E viu que não é o motor. Certo. Olha lá o tamanho da flange do cilindro lá. O bloco 2 milímetros. Mais a flange. E o maior... Ah, mano. Tem bloco, hein, mano. Tem bloco. E pode ver aqui, ó. O cabeçote não é soldado, tá? Não é soldado. Eu vou explicar sobre aquele cabeçote. A gente usa o coletor de aluno. Mano, vocês vão ver o que que a gente aprontou nesses motores. Vocês não estão ligados, mano. Eu não mostrei isso aqui, mano. Porque o Léo não ia querer acelerar. Porque a gente fez aqui. Foi um bagulho louco. Falando também lá. Ele não aprontou a briga, né? Na hora que nós chegamos lá pra correr um pega de geralmente 2 quilômetros. 2,5. No máximo 5. Andamos 12, né? 12, então. Então quer dizer que ficou horas por elas, né? Ficou horas por elas, né? Ele enganou nós. Ó. Pera aí. Ele enganou nós. E nós enganou ele. Fazer o quê, né? Então, rapaziada, esse motor aqui é aquele motor... É esse 190 aqui que vocês estão vendo. Que esse aqui era o motor 190. Olha aqui. Aqui, ó. Deixa eu arrancar aí, nego bala. Ó. Pode ver nos vídeos que esse é o cabeçote que eu fiz na talhadeira. Igual o Léo 090 sabe. Ó. E aqui tava pegando o cabeçote, Neguinho. Olha aqui. Mas você falou que ia pegar no cabeçote. Eu falei que ia montar. Porque só assim que corre. Olha aqui, Neguinho. O cabeçote feito na talhadeira. Que o Léo 090 falou. Então, rapaziada. Esse daqui é o motor 190. Meu, que eu montei, certo? Com pino de dois. Mostra aqui, ó. Com pino de dois. Pinito. Tá? Olha aqui. Certo? Mas cadê o kit aqui? O cilindro e pistão? Cadê, Neguinho? Cilindro e pistão aqui. Ó. Cabeçote de válvula original. Tal. Rapaziada. Cês acham mesmo que eu ia correr com o Gabiru? Sabendo que a moto dele dá 200 por hora de GPS. Com esse motor aqui? Mas deixa eu deixar um negócio bem claro. O Gabiru tava ciente que a gente ia alterar o motor. Eu falei pro Gabiru. O Gabiru pode comentar. Pode confirmar. Pode fazer a história. Falei, Gabiru. Eu vou desmontar o 190. Vou colocar mais curso pra correr com você. Que eu não vou com 190 com dois pra correr com você. Exatamente. Só que eu queria ter corrido com o Léo com esse motor. Mas não ia dar tempo. Tava muito em cima. Tava muito em cima. Então, a gente fez as alterações no motor 190. Certo? E foi com o Léo, mano. Coitado, mano. Foi sem massagem. Já que deu esse converseiro. O Léo vai ter que vir buscar o troféu aqui, não vai? Vai. Vamos marcar um pega pra desmontar o motor. Combinado. Certo. Então vai. Aí, nós combina a cilindrada. Vai ser pistão 70, 80, 90, 100 milímetros. O que é pouco. Nós combina os pistões. E depois nós vai pro pega. Pode demorar um, dois, meses, três anos de se montar. É isso aí. Rapaziada, então. Os caras perguntaram. Por que você não quis desmontar o motor? Mano, porque tem um segredo aqui que eu não queria mostrar. Que eu não mostrei em nenhum vídeo. Então. E outra coisa. A gente não combinou pra desmontar o motor com o Gabiru. Com os caras. Entendeu? Eles quis desmontar o motor porque chegou a conversa pra eles. Fofoqueiro. Que veio aqui na oficina. Viu o motor da circuito aqui. E o cara já previu que a gente estava usando o motor da circuito. Sendo que a gente nem mexeu no motor da circuito. Viu a moto já paginada, né, Henrique? É isso aí. Né, japonês? Fala aí. Muito fofoqueiro. Chegou aqui, ó. A gente deixa as portas da oficina abertas. Pra todo mundo vir aqui conhecer a oficina. Ver o pessoal da cidade. Certo. Pessoal que, tipo assim, de portas abertas aqui. Qualquer um pode vir, entrar. Aí o nego vem aqui. Viu o motor da circuito ali, ó. Viu o motor da circuito. Ó, o que eu quero ver tem uma monstera aqui? Ó. Esse daqui é o vídeo. Aqui, rapaziada, ó. Fala, quem quiser procurar lá depois, lá, ó. Primeira partida. Ó, primeira partida. Vê no canal de quem? No canal do Outro Giro. No canal do Outro Giro. Ó. É só pegar esse vídeo e assistir. É lá no circuito, ó. Pera aí. Ó, no circuito. Ó. Olha o motor aí, rapaziada. Ó. Olha o motor da circuito aí. Vê se parece esse daqui, ó. Olha, vê. Vê aí. Vê se parece esse aqui. Olha aqui. Eita, danada. Certo. Beleza. Agora vamos mostrar o outro motor aqui. Aqui, ó. É o que o motor que o povo tá vendo. Certo? A gente vai dar a explicação. Oi, você tá entendendo? Agora, esse motor aí que o Cauê mostrou aí, que todo mundo fala que é na circuito, assiste o vídeo do Pega com o Léo, ou assiste depois com o Léo. Vê se acha esse motor aí na roca, pela página ou não. Não vai ter, porque a gente não usou esse motor, rapaziada. Olha aqui, rapaziada. Vamos provar aqui pra vocês que o motor da circuito tá aqui, ó. Certo? Ó, o cara vai falar, ah, mas e isso? Vocês tiram o motor do quadro e pôs aqui agora? É só olhar nos vídeos. É só olhar nos... Isso. É só olhar nos vídeos. É só olhar... É só olhar nos vídeos. Olha nos vídeos aí, rapaziada. Olha nos vídeos. E também assiste o vídeo que eu montei esse 190 aqui, ó. Isso, ó. Assiste o vídeo. Quem conhece essas engrenaginhas aqui, ó? O Silvio sabe que essas engrenaginhas é desse motor, com motor de partida e as engrenaginhas de caminhada. Esse é o meu motor 190, rapaziada. Esse é o meu motor. Certo? Com o pino de dois, ó. Vira de fã 2009, pino de dois, certo? E o cara tá desmontando aqui, ó. Aqui é rápido, hein? Vamos desmontar aqui. Eu vou já dar a explicação pra vocês. O que que tem ali naquele motor, mano? O que que tem ali? Por que que foi trocada a carcaça? Por que que tá com o cabeçote soldado? Vou mostrar já pra vocês, certo? Eu não queria revelar isso, mas me forçaram a revelar e eu vou revelar. Né? A gente não ia correr com o motor kit Mercado Livre, com... com pininho de dois, mano. Só isso, né, mano? É muita pouca coisa, né? É muita pouca coisa. Eu falei em coca no começo do vídeo, mas eu tô com vontade de comprar uma coca. Mas não, mas depois que terminar o vídeo, eu pago uma coca. Pode ser assim? Aqui, rapaziada, os caras são rápidos. Mano, os caras montam o motor em cinquenta segundos, mano. O motor tá... Ó, vocês viram como o motor tá colado, hein? O motor tá colado. Olha aqui, rapaziada. Esse cabeçote aqui é um cabeçote valvulado também. Valvulinha, acho que é trinta e três, vinte e oito, pelo jeito. Pega o paquinho que tá lá. Certo. É, mostra aí. Pega o paquinho. Pega lá no torno, lá, Calacho. Tá lá no torno, paquinho. Então vai. Mostra aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Mostra aí. Ah, é o acionador. Ó. Ah, dá só mede aí. Mede mais ou menos aí. Ó, pode arrancar fora. Mostra o pistão, mano. Que é o pistão, é o pistão Zayla. É o acionador que tá travando. 70 milímetros, é? Não, agora vamos arrancar e medir o pistão. Vai. Nossa, descobrimos o segredo. O pistão tá colado. Mede aí, Cauê. Mede aí. Aqui usa a Biala Ferza. Eu dei essa Biala Ferza aqui. Eu dei esse pistão aqui. Posso medir agora? Pode medir agora. Obrigado. Olha aí, rapaziada. Não, peraí. Não, mas dá pra ver, rapaziada. Olha aí, ó. Se eu não me engano, é que ele não usou nem 70. Ele usou menos 9 milímetros, não foi? Mano, eu acho que é 70 sim, é 70 sim. Não, pra cabeça vai dar menos. É que ele tá lixado, é que ele tá lixado. Ele colou, ele tá lixado. Colou, o pistão colou. Mas vocês estão vendo que é um pistão Zayma. 70 milímetros, certo? Esse daqui é o motor da circuito que os linguarudos estavam falando aí. Beleza, então. Esse daqui é o motor 190. Olha que rolo. Presta atenção, assiste o vídeo. Não pulo pra vocês entenderem. Ali dá sem tampa. Aqui, ó. Tá sem a tampa do estator. A tampa do estator tá aqui, ó. A tampa do estator tá aqui. Por quê? Essa tampa aqui não tem estator, tá, rapaziada? É só os dois fios do pulsador, então... Quem é preparador vai entender. É, vai entender o que a gente tá falando. A tampa desse motor tá aqui, ó. Aqui, ó. Com o estator. Que é a tampa desse motor aqui. Certo? A moto aqui perdeu por 4 milímetros. Mas esse motor sapecou o Leo 09993949. Meu Deus do céu. Você já vai ligar a moto aqui, rapaziada? E aqui é só tranco. Vai, vai. Certo? Eita bichinha, mano. Será que tem compressão o motor? Será que tem compressão? Tá certo aí, pô? Ué. É isso aí. Eita porra, mano. Olha aqui, rapaziada. Cara, porra. Ó, a tampa era daquele motor e o estator tá aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Então, esse é o motor que tá tanto falado no Brasil aí, mano. Ó, olha a flancha aqui, rapaziada. Olha a flancha. Olha a flancha. E tá aqui, mano. A moto. Olha aqui. Vai esquentar, porque não vai apanhar a mão. Hã? Vai esquentar, porque não vai apanhar a mão. Não, então desliga, 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 desliga. Então, rapaziada. Agora a gente vai desmontar aqui, ao vivo. Vai, mete o pau. Vamos desmontar aqui e mostrar agora o segredo desse motor aqui. Já posso começar a revelar os poucos, já? Não. Pô, tem que dizer... Tem que ver com os próprios olhos. Não posso falar? Tem que ver com o cara pegando um pedacinho. Eu tenho que dar uma explicação. Por que que tá essa caracace aqui, mano? Por que que eu não posso prender aqui? E aí? Não vai explicar agora, não? Então, vocês viram? A moto está funcionando. Pode ver que é o mesmo motor, mesma preparação. Tudo igual. Agora eu vou revelar aqui. Por que eu não quis abrir esse motor? E por que eu falasse assim... Ah, mas por que você não gravou um vídeo mostrando isso? Porque se eu mostro o que tem nesse motor aqui, o Leo 099-39, ele não ia correr. Você acha que ele ia correr já, rapaz? O cara tá chorando, tá chorando. Pra pagar junto pra ele. Mano, ele não ia correr. Ele não ia correr. E eu precisava fazer isso pra correr com o Gabiru, mano. Eu precisava fazer isso pra correr com o Gabiru. Eu fiz... O Gabiru tava sabendo. O Gabiru sabia que eu ia desmontar o motor pra pôr mais curso. Aham. Mas só que eu não quis revelar pro público. Tava muito em cima da hora também. Tava muito em cima da hora. E o Leo 099-39 não ia te acelerar, né? Certo? Então, rapaziada, tá aqui. Agora o Leo 099-39 vai chorar. Mano, aproveita agora pra você chorar, as lágrimas. Ah, meu. Se vir na mesma categoria. É, olha aqui. Olha aqui. Não tinha necessidade de fazer isso com ele, Neguinho. A gente fez por tempo. Porque... Tempo e outra. Por tempo. Ele achou de má fé. Ele achou de má fé. Ele mereceu, mereceu? Ele mereceu. Ele mereceu. Ele mereceu. Então, rapaziada, esse daqui é o cabeçote do 190, ó. Agora, olha esse cabeçote aqui, mano. Olha que bagulho louco. Mano, esse 190 aqui, mano, é o 190 mais cabuloso, mano, que a gente montou. Quer dizer, é o pistão 190, tá, rapaziada? Não é 190 cilindrada. Esse motor aqui deve ter umas... Acho que umas 5 mil cilindradas, Neguinho, deve ter. Mostra o... Mostra? Olha só isso, rapaziada. Olha o tamanho dessas válvulas. Vocês vão ver como que a gente fez pra passar essas válvulas num pistão 190. Vocês vão ver. Vai ser surpreendido. Vai ter uma talhadeira com diamante, talhadeira diamantada. Ó, o Leo 0999, você vai ver que o cabeçote, tá feito na talhadeira, tá? Olha isso, dá só um bico. Você vai entender aí por causa da flange. Por que que tinha flange esse motor, mano? Hum... Por ser. Ó, vídeo sem corte, vídeo grande. Então, rapaziada, assiste, dá o like, comenta o que vocês quiserem, mano. Tem vontade, que é bonito bonito, hein? Hã? Que bonito bonito, hein? Pô, bonito, bonito. É a talhadeira diamantada. Ah, talhadeira, né? Que é a talhadeira. A talhadeira tava novinha. Ó, mas essa talhadeira, essa talhadeira aqui já montou, ficou até dourado os barulhos ali, mano. Era novinha daí dentro. Ó, eu vou falar um negócio pra você agora. Esse motor aqui tava bom, o motor tava bala. Mas o motor descarta. Não tava andando, tava correndo. Tá correndo. Mano do céu. Rapaz do céu. Então, rapaziada, a gente montou esse motor pra correr especificamente com o Gabiru, certo? Só que a gente já aproveitou o tempo e já foi com ele pra correr com o Léo 0990. Ô, neguinho, revela pra galera aqui. Entra aqui pra eu não cortar o vídeo, mano. Entra aqui pra eu não cortar o vídeo. Vamos mostrar ali. O que isso aqui faz? Fala pra galera, esse motor aqui, a gente testou. Esse motor aqui, ele dá mais de 205 por hora, mano. Dá. Nós sabemos, nós testamos, nós não soltamos no Brasil. Você falou assim que o Léo 090, você falou assim que deu 170 por hora só pro motor, mano. É, foi isso que eu dei, mas... Mano, você foi andando, brincando com o carro, neguinho. Foi a parte do pega que eu baixei pra 120, mano. Você baixou 120, mano. Aí, aí, aí vocês conseguiu chegar. Aí eu mantinho uns 150, 170 mais ou menos de novo. É isso aí. Depois eu coliei mal um pouco. Mano, deu pra fazer de dor. Mano, nem judiou do motor. Morri de dor nas costas, cara, sem vontade. É mesmo? Deu, deu dor nas costas. Pô, mas você tava com dor nas costas porque você ralou 12 quilômetros deitado. Aí chegou aqui, você já deu duas... Duas sabugadas nas suas costas. Duas sabugadas nas suas costas, liguei, aí fudeu, mano. Aí deu ruim, mano. Puta que lá. Ele aqui. Mas, tipo assim, foi um negócio da hora. Ô, neguinho, sabe o que foi um negócio da hora? Ô, neguinho, sabe o que foi um negócio da hora? Tá doido até agora. Sabe o que foi um negócio da hora? Que a gente... Eu mesmo era um cara desacreditado desses quatro meninos que andaram, tá ligado? É que a gente... Mano, nós nunca foi no Bololo de quatro meninos. Eu nunca vi andando. Agora é a primeira vez, uma boa e corre, neguinho. Ô, esse motor que tá afiado, mano. Nós falou assim, mano, um quatro meninos que não vai ganhar desse motor. Não, mas tipo assim... Mano do céu, bagulho, você tá doido, mano. A gente tava apostando no nosso motor, lógico, né? Mas a gente achou que não ia ganhar desse motor. Mas a gente nunca duvidou da velocidade das motos dele. Nunca duvidou. É isso aí. Por causa que, tipo assim, rodovia é diferente também, né? Então altera bastante velocidade, tempo de pista e tal. É isso aí. Mas os caras vêm aqui e representou, mano. Você é mobile. Representou. A moto correu, né, neguinho? Correu. Hoje eu vi uma moto correndo. Essa moto tava boa. Se não pega com o Leo 0999, neguinho, sai deitado. E a acelera de cabo enrola até o final. Eu poupei o motor. Você viu que até no vídeo mostra as trocas de marcha bem... Bem rápida, assim, né? É que a moto tá bem gorda aqui de transmissão, né, mano? Tá com bastante transmissão. A gente conseguiu fazer esse motor puxar bastante transmissão, né? Então ela tá puxando coroa 18 e pinhão 39, mano. Isso aí mesmo, tá certinho. É bicicleta. Pô, é bicicleta, é tudo isso que eu não tenho. E detalhe, detalhe. Posso falar um negócio rapidinho? A gente não foi com nitro contra o Leo 0999. A moto não tinha nitro. A moto era só metamol. E eu com o Gabiru também. Porque o Gabiru tava com nitro, metamol. Com o Gabiru? É. Ele tava com nitro, lógico. Não, ele tava, né? Nós? Nós. Ah, mas não pode falar. Metamol, né? Não vou falar. Me nego a falar. Não sou obrigado a falar do que o Kubiskyl contava, né? Não sou... Não, aí cada um no bom ouro e nem fala. Bom, independente de qualquer coisa, as mãos dos caras andou e veio bem, boludo. Então, como que a gente vai desmontar esse motor aqui na frente dos caras lá, ao vivo, e mostrar isso aqui, mano? É sem... Não ia ter como dar uma explicação muito em cima da hora, assim, mano. Como que eu ia explicar? Falar, mas cadê o motor, o 190 lá, com a cabeçotinha original que você desmontou? Tem muita gente que acompanha o Instagram e que não vê o YouTube. Da mesma forma, tem muita gente que acompanha o YouTube e não vê o Instagram. É isso aí. Então, é melhor trazer aqui, lá e caipu e tchau, tchau. É isso aí. O motor não foi montado com um tipo de racha, né? Não, exatamente. O motor foi montado, mano. A gente começou a montar esse motor, rapaziada, na quinta-feira, de quinta pra sexta, mano. Então, a gente deu o tempo de montar o motor pra ir pro Léo e trazer o motor de volta. Agora, se a gente vai pro Léo com o motor 190 que tá ali na bancada, chega aqui, desmonta o bagulho. Mano, não ia dar tempo, mano. Não ia dar tempo, né, mano? Na equipe, você tem que refazer a moto, praticamente. Mas, é, filé, mano. Vamos, então, não mostra o meu comando não, meu comando segredo, hein? Rapaziada, dá um salto, olha aqui, dá um bico nesse cabeçote, você vai ter uma ideia. O que que a gente aprontou, tá? E eu peguei o cilindro daquele pistão que tava lá, a gente modificou, tá, rapaziada? A gente deu mais uma torneadinha nele, deu mais uma taxadinha. Colado, colado, então. Hein? Leio. Motorzinho colado. Leio mais uma taxa. Fez mais um pouquinho de cava. Mais umas cavadinhas. Olha isso aí, hein? Eu quero surpresa pra você. Cadê o Paquimito? Cadê o Paquimito? Meu Deus do céu. Cadê o Paquimito? Eu quero o Paquimito. Meu povo, agora é a hora da verdade, hein? Sem corte, sem piedade. Olha o que que a gente fez com o menino Léo. Meu Deus do céu. Olha o que que a gente fez com o menino Léo. Olha o que que a gente fez com o menino Léo. Olha isso daqui, rapaziada. Coradeira de amantar. Olha o tamanho dessas válvulas, moleque. Nossa, pera aí. Achei um B, ó. Achei um B, ó. Nossa. Mano do céu. Neguinho. Quase dá pra quebrar, rapaziada. Olha isso daqui. Agora eu vou mostrar aqui o segredo. Tá aqui, ó. Olha aqui, tá? Olha esse pistãozinho aqui. A gente estornilou ele. Taxou mais. Pera, não arranca não, cara. Você vai arrancar? Arranca não. Pode deixar em cima. Não, pode ser mesmo. Ah, só vou mostrar. Mano, as válvulas aqui, mano. Neguinho, mostra aqui. Mostra aqui rapidinho antes. É uma válvula 36 por 33. Certo? Olha o tamanho de válvula que nós usamos. Mano, eu achei que foi exagero. Mas foi muita válvula pra esse motor aqui, né, mano? Entendeu? Por isso que ele me deu 300 por hora. Porque esse foi muita válvula. Soldado. Tudo bonitinho. Agora, olha o que a gente deve fazer pra passar a válvula. Olha aqui. Tá vendo aqui? Teve que freio. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Mostra aí com o dedo aí pra galera ver, ó. Olha aqui. Tá pra ver aqui? Pera aí que não tá focando. Mas olha aqui. A gente fez umas cavas, mano. Olha aqui. A gente fez umas cavas pra válvula. Não pegar, mano. Fez cava de válvula. Sobe o pistão aí pra galera ver. Olha o corrente. Olha aqui. Cava aqui, rapaziada. Olha aqui. Cava aqui na camisa. Cava aqui na camisa. E olha o tamanho das cavas que a gente fez no pistão. Olha isso. Olha o tamanho. É o tamanho de merda. Mano, é cava pra... Pra explodir a boca do balão, moço. Tá pegando, velho. É cava pra explodir a boca do balão. Certo? Mede a camisa aí. Pega lá o paquinho pra medir. Pra mostrar pra galera se é 70. Aqui já. Aqui já achou só subir. Mede na camisa mesmo, Caio. Pode medir na camisa mesmo. Então, rapaziada, a flange. Por quê? Agora eu vou revelar aqui, rapaziada. A gente tinha uma carcaça já pronta. Com o virabrequim cursado, mano. Meia a quatro de curso. Certo? Já tava com a biela, pino 14. Tudo pronto, mano. Dá pra ver daí? Acho que dá. Vai dar meio de ponta cabeça, mas dá, mano. Ah, mano. Os caras agora, agora o cara vira a televisão de ponta cabeça. É que não tá pegando direito aqui o bagulho, mas filé. É isso aí, rapaziada. Certo? Então, esse daqui é o motorzinho. Ah, mas só os caras vendo. Os caras tão vendo aqui, mano. Tá vendo que não é um 70mm, mano. É um 190mm. Só tá vendo que não. É um 190mm, mano. Certo? É que não pega direito. É, tá pegando direito aqui. Tá atrapalhando aqui. Mas é 64,5mm. Mano, é só ver aqui, mano. Vocês tão vendo aqui, ó. Olha isso aí. Ó. Certo? Olha aqui. Topless. Pistãozinho. 190mm. Certo, rapaziada? A flanja aqui foi por causa do vira 64. Então, a gente já tinha uma carcaça pronta com o vira brequim. Então, a gente não precisou desmontar tudo. A gente não precisou desmontar essa parte de baixo aqui, ó. Entendeu? Então, essa parte de baixo aqui é um pino de dois. Certo? É, não é só tirar rastro da dor nas costas, não. Gravar a vida também dá, hein. Né? Pô, mas agora pensando aqui, mano. Será que todo pego que a gente for, a gente vai ter que fazer todos esses trâmites, mano? Tipo assim... Mano, é... Provar, né? Porque é complicado, né, mano? Hoje, aí já tá tudo um negócio chato, né, mano? É complicado, né, mano? Então, rapaziada, é isso aqui, ó. Deixa eu dar um recado pro Léo. Ah? Ó, Léo, você perdeu do mesmo jeito que com o 190. Só tinha um pouquinho mais de curso. E um pouquinho mais de cabeçote. Um pouquinho mais, mas o cabeçote é livre. O cabeçote é livre. O cabeçote é o que você quiser. Não é combinar só que aí é o pistão, o 190. Não, na verdade, com ele eu não combinei nada. Eu não combinei nada com ele, com o Léo. Não combina nada. Não, não combinei nada com ele. O motor eu montei pra correr com o Gabiru, entendeu? Gabiru, peraí. A gente até chegou a tocar no assunto de desmontar o motor. Só que ele falou assim que não ia desmontar o motor dele, porque tinha junta de 200 reais, que a mão de obra dele era cara, que não sei o que. Só ele podia pôr a mão no motor dele, e a mão de obra dele era muito cara. Tinha mais de 200 reais de junta. Vou fazer um resumo rápido. Calar a boca aí dos linguarudos. Ah, vocês usaram o motor da Circuito? Não usaram o motor da Circuito. O motor da Circuito tá ali. Certo. Vocês viram a foto do motor da Circuito? Tem o vídeo do motor da Circuito. Mano, é só eles analisarem agora. É só vocês analisarem. Faz todas as análises. O hater aí faz análise lá do motor da Circuito, faz análise dos vídeos do motor que correu, você vai ver que não tem nada a ver com o motor da Circuito. É isso aí. A gente correu um motor nosso, da Autogiro, com pistão 190, a gente deixava aqui de portas abertas, pra todo mundo vir aqui olhar e tal. Isso aí. E o pessoal veio aqui e viu o motor, saiu fazendo conversinha aqui, que usar o motor da Circuito. É isso aí. Então, a partir de hoje, a gente só tá autorizado a entrar na oficina, se for convidado. É isso aí, rapaziada. E pro pessoal que achar que aquele vídeo do top speed do 190 foi com o motor trocado... Não, não. Aquele top speed foi com esse motor aqui, ó. Esse top speed foi com esse motor. É só voltar lá e assistir que foi esse motor aqui. Ó. Eu nem vou trazer top speed desse motor, porque esse motor aqui, naquele GPS assim lá, mano, vai dar mais de 210 por hora. Vai mesmo. Eu não vou trazer esse top speed. Eu vou montar esse motor de volta e vou continuar os acertos nele aí. Deixar ele pronto, batendo o Léo. Eu queria colocar um pouquinho mais de curso aqui. O que você acha? Aí o Léo vai chorar já. Quem que vai chorar não assistiu esse vídeo, naquele vez aqui? Não vai fazer. Tá. Matou a charada, Kleber? Matou, né? Agora tem que falar. Então é isso aí, rapaziada. E eu vou trazer outro vídeo sobre o pega. Você acha que eu não vou... Você acha que você vai escapar? Você tomou numa pregada? Você não vai escapar? Não, eu vou filmar você tomando uma pregada. Eu vou postar o próximo vídeo. Quem ganha também tem que saber perder. Você entendeu? Isso aí. Eu ainda não tô aprendendo a perder, mas eu vou saber. Eu vou soltar. Solta ou não solta o neguinho tomando uma pregada? Ó. Ó. É incomodível. Olha aqui. O quatro meninos passou. O quatro meninos passou do lado do neguinho sem vácuo. O nosso neguinho entrou no vácuo e percebeu que ele engatou a ré. Então... Eu quero ver, filha. Eu posso zoar agora. Nas antigos, que é uns dois, três anos, quatro, cinco, dez anos atrás, nós preparávamos nossas motos. Nós perdíamos, mas nós tínhamos todo sábado lá, mano. Ou sábado, ou tipo, depois das seis horas a gente tava molecado na oficina. Ganhando ou perder, a gente tava lá. Por quê? É isso aí. Porque a gente tava... Porque nós gostam, não é porque ele não quer ser melhor que ninguém aqui, você entendeu? É isso aí. Mas é que nós gostam, mano. E é assim, mano. E tipo assim, se vocês quiserem trazer, vai tá aí, vai acelerar, então acabou. Se não é ganhando ou porquê. Pô, a equipe aqui, ó. A gente hoje é uma equipe, certo? A gente vai montar um quatro milímetros e vai lá em Goiânia. Vamos buscar. Vamos montar de igual pra igual? Vamos. Agora combinadinho pra abrir motor, sem pressa. Bora. A hora que tiver top, nós vamos bater de frente, assim como eles vieram aqui pra São Paulo. Isso aí. Mostrar que a gente tinha capacidade. Outra coisa. Eles quiseram abrir motor, mas a gente não brigou. Mas foi bom pra acelerar a nossa mente. Porque se eles não abrem, a gente ia ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Porque a moto correu demais, mano. Não, correu demais, cara. A hora que ele mostrou o quatro milímetros mesmo, o negrinho, quase desmaiou, mano. Não, pior é eu olhei o cabeçote. Eu não vou falar, porque eu não gosto de ficar mostrando o serviço de ninguém. A hora que eu olhei o cabeçote, eu falei, o que esses caras estão fazendo, tio? Sério mesmo. E a hora que nós olhamos o cabeçote nosso aqui, dá três vezes maior a válvula que a dos caras. Três vezes é pouco, tio. Olha, olha, olha. O nosso motor estava bom, não estava ruim. Estava correndo. O nosso motor estava correndo, mal os caras estavam voando. Rapaziada, um recadinho aqui. Vocês já ouviram falar no quatro milímetros voador? Eu não acreditava, não. Mas eu acredito. Existe. Existe. Ó, próximo vídeo. Não. Vou soltar o vídeo do pega filmado da BMW e vocês vão ver o que deu de velocidade essa moto aqui, porque em nenhum momento eu ultrapassei o neguinho para filmar a velocidade da moto dos caras. Querendo ou não, você mostrou um tempinho da cor do quatro também. Puta esse pariu. Vai sair esse vídeo aqui. Na verdade, eu não pude. Vai sair esse vídeo aqui. E beleza? Olha que coisa mais linda, rapaziada. Então, comente, tire suas dúvidas. Pega vídeo desse motor. Pega vídeo desse motor. Pega vídeo desse motor. E faz o que vocês quiserem fazer. Fechou? Tchau, obrigado. Tchau, mais.